Nesse vídeo irei ensinar como você pode monetizar o seu canal no YouTube passo a passo nesse ano de 2019. No YouTube existe o programa de parcerias que você pode monetizar o seu canal, ou seja, você vai mostrar publicidade em seus vídeos e você irá ganhar uma parte dessa publicidade no qual o YouTube vai repassar para você em dólar, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são os requisitos mínimos para você monetizar o seu canal no YouTube e algumas sacadas importantes para você conseguir dobrar ou triplicar os seus ganhos com monetização. Bom, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like e também se você se interessa de vídeos referente a ganhar dinheiro pela internet e empreender pela internet, já se inscreva no canal porque estarei postando muitos vídeos aqui referente a esse assunto. Bom, primeira coisa, eu vou deixar esse link também na descrição sobre o programa de parcerias do YouTube. Algumas regras deles aí, mas eu vou mostrar para você a principal ou o principal requisito para que você possa monetizar o seu canal. Bom, primeira coisa, você tem que só poderá iniciar o processo de inscrição do programa de parcerias do YouTube quando você alcançar o limite mínimo de mil inscritos, ou seja, mil inscritos, pessoas inscritas no seu canal e 4 mil horas de exibição pública válidas nos últimos 12 meses. Ou seja, para você alcançar esse tipo de requisito, você precisa ter mil pessoas inscritas no seu canal e também 4 mil horas no mínimo, né, para você começar a monetizar dentro dos últimos 12 meses. Para você alcançar esse tipo de requisito, você precisa criar conteúdos de qualidade, tá? Porque as pessoas vão gostar do seu conteúdo e vai acabar se inscrevendo em seu canal, tá? Outro detalhe também que eu vou deixar aqui para você seria que, se for interessante para você também, faça no mínimo 10 minutos, tá? Para você começar a editar, digamos assim, colocar mais de um anúncio dentro do seu vídeo do YouTube, você precisa fazer mais de 10 minutos. Se você fizer menos, dá também para você monetizar, porém, não tem como você fazer uma edição no qual eu vou mostrar para você agora, tá? Aqui, ó, nesse caso, você clica em monetização, você entra em algum vídeo que você fez no seu canal, tá? Você clica em cima e vai entrar nessa parte aqui e você vai entrar nessa parte, monetização. Clicando nessa parte, vai aparecer alguns tipos de anúncio, tá? Anúncio lateral, embaixo, do lado aqui também, no final da tela e também na transição. Você pode clicar, tica tudo isso daqui, tá? Isso tudo só vai aparecer se você tiver acima de 10 minutos, tá? Lembrando que a intenção de 10 minutos é porque você vai entrar nessa parte aqui, ó, gerenciar no editor. Você clica aqui em cima, você vai entrar numa parte onde você vai editar o seu vídeo colocando os anúncios, tá? Aqui nessa parte aqui, ó, tá vendo, ó, tem um cifrão aqui em dólar. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima, ó, clicou aqui, aí você clica aqui, ó, intervalo de. Aí você colocou, tá vendo? Você clica aqui de novo aqui, ó, intervalo de. Ok, você colocou 3 anúncios dentro do seu vídeo e agora é só você clicar em salvar. Pronto, pessoal, você colocou 3 anúncios dentro do seu canal no YouTube. Importante vocês analisarem, você pode mexer aqui também, tá? É importante você analisar que tenha no início, no meio e no final, tá? Não fica colocando um monte de anúncios porque senão a pessoa vai encher o saco, tá? Vai ficar de saco cheio de ficar vendo o seu vídeo porque tem muito anúncio. Então coloca só apenas no começo, no meio e no final, tá? Assim você consegue triplicar os seus ganhos em dólar. Isso eu fiz no meu canal e aumentou consideravelmente os ganhos em dólar no meu canal em cada vídeo que eu estou subindo o meu canal, tá? Eu fiz isso em todos os meus vídeos acima de 10 minutos. É claro, aqueles que tem abaixo de 10 minutos não tem como mexer, como eu falei para vocês, mas é isso aí, pessoal. Cumpra os requisitos mínimos de 1.000 inscritos, 4.000 horas de exibição nos últimos 12 meses e também 10 minutos para você conseguir fazer essas edições e colocar mais de um anúncio dentro do seu canal no YouTube, tá? Em cada vídeo do seu canal no YouTube. Bom, galera, espero que eu tenha ajudado você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e também se inscreva no canal se você gosta de assuntos referentes a negócios online, empreendedorismo e ganhar dinheiro pela internet. Um forte abraço, fica com Deus!